Você está deixando ele ir para o meio da lagoa de novo? É grande mesmo, pela borbulha da água. Onde é que ele está, debaixo da balsa? O almoço da semana está garantido, o ai credo é grande mesmo. Nu, 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 nu. Uai, esse aqui você não vai dar conta de pegar ele não, essa linha vai arrebentar. Vai não, é tudo que você tem que cansar. Olha o tamanho, o que é isso? O ai credo. Esse tamanho nunca vi não. Credo, nem eu. Olha a boca do bicho. Olha aqui. Abre lá e pega o negócio. Espera aí. Vamos lá, continuando aqui. Oxi, oxi. Tadinho, gente, é muito grande. Quem vai comer esse? Hã? Hã? Eu mesmo. Uai, está doido. Olha aqui. Espera aí que se ele entrar aqui debaixo no... Agora ele já está cansado. Agora ele já está cansado. Uai, esse aí deve pesar dois quilos. Esse vai pesar de cinco quilos. Isso mesmo? Jura, Éder? Olha aqui. Tadinho, gente, arrastando ele no barro. Olha aqui.